Eu faço parte do grupo musical Castelã, aqui da cidade de São José dos Campos. Esse grupo costuma se apresentar por várias cidades aqui do Vale do Paraíba, principalmente aqui também na região do estado de São Paulo. Em certo dia, nós fomos convidados para fazer uma apresentação na cidade de Cachoeira Paulista, no Centro Espírita União Espírita Cachoeirense. Cachoeira Paulista é uma cidade muito aconchegante, que fica aqui mais ou menos uns 200 quilômetros da capital paulista. Chegando lá, com um certo tempo suficiente para fazermos a apresentação, é claro, chegamos antes, preparamos todos os instrumentos, e faltando um tempo ainda para se apresentar, eu saí de dentro do centro e fui até uma marquise que tinha ali no centro. Fiquei olhando para o movimento ali na avenida, quando de repente eu vi três senhoras que vinham ali, elas pararam na frente do centro, olharam para mim e perguntaram, moço, é aqui que fica a rodoviária? Aí eu falei, eu tinha visto a rodoviária umas duas quadras quando nós passamos de ônibus. Falei, minha senhora, a rodoviária fica aqui umas duas quadras para trás, basta a senhora voltar aí que chega lá. Ela falou, não, essa rodoviária que você está falando é a rodoviária velha, eu estou querendo ir na rodoviária nova, não é aqui não, porque falaram para mim que era aqui. Nisso ela olhou para o lado. Quando ela olhou para o lado, ela viu o nome escrito, União Espírita Cachoeirense. Quando ela viu esse nome, ela falou, meu Deus do céu, Cruz Credo, é um centro espírita. Se benzeu três vezes e saiu dali disparado as três, falando Cruz Credo, falando um monte de coisa que eu não entendia nada mais. Eu só fiz foi rir daquele vexame que elas fizeram ali na frente. É engraçado, né? Parece engraçado, mas é muito sério. É muito sério porque, infelizmente, no nosso país, ainda enfrentamos muitos preconceitos religiosos. Muito mesmo. Quantos centros espíritas são atacados? Quantas tendas de um bando, do candomblé, são depredados? E fora aqueles preconceitos silenciosos, que não quebra nada, mas vira a cara para as pessoas. Isso existe muito. Só para deixar bem claro, o espiritismo, ele não tem dogmas, ele não tem rituais, ele não tem práticas exteriores, ele não usa nas suas práticas nem cigarros, nem charutos, nem vela, nem incenso, nem bebidas alcoólicas, ou alucinógenos de qualquer jeito, nem cristais. E também não faz previsão de futuro, nem usa qualquer tipo de carta. Seja baralho, seja tarô, seja o que for. Mas, com tudo isso, a doutrina espírita nos ensina o respeito, acima de tudo, por todas as religiões. Temos que se respeitar todas, independente do que elas pratiquem. O respeito é que é importante, porque ela se apresenta como forma de amor. O princípio cristão, que é amar a Deus, amar ao próximo e promover a fraternidade entre os homens em qualquer parte do mundo. A doutrina espírita é isso. Um grande abraço a todos vocês.